Começa o jogo e é estrega na fase de grupos da Champions, o UEFA Champions League em destaque para você, Wilson, gol, e recebe Sam Maxman, defende, defende bem. Falta o ataque, era bom, ele chegou pesado, prende a bola, procura jogar, a queimar roupa sensacional, Caio, e a finalização foi... Chegou nele, olha o perigo! Gol! É do Manchester! Cortou, pressão no ataque! A bola vai para o gol! Trippier bate direto na área! Gol! Para empatar o jogo! Wilson! Salta o goleiro e faz a defesa! Vamos ter escanteio! Pode sair o gol! Calum Wilson! Olho no árbitro! Cartão amarelo para ele! Para fora! Que veneno! Na batida, Caio! Dá a ponta para o meio, ele afunila! Cerca e sete! Gol! Bravo! Trava a finalização! Decidiram usar o banco, tem substituição! Cruza a bola para o meio da área! Gol! Momentos finais do jogo! E o Newcastle acredita... Pega o goleiro! Milagre dos minutos finais! Salvou a pátria, Vilani! Arrisca! Da ponta, vem pelo meio! Gol! Sem tempo! Mandou lá para o Vuca, quero ver! Boa roubada! Gol! Jogo empatado no final!